Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer participou agora há pouco da cerimônia de apresentação de oficiais generais promovidos. A repórter Thaisa Dias acompanhou e traz os detalhes agora ao vivo para a gente. Oi Thaisa, bom dia de novo. Boa tarde para você. Olá Leandro, boa tarde. Doze militares foram promovidos a oficiais generais, as mais altas patentes das Forças Armadas. Na cerimônia que aconteceu aqui no Palácio do Planalto, eles se apresentaram ao presidente Michel Temer e ao ministro da Defesa, Raul Jungmann, acompanhados de familiares. Os oficiais generais comandam as organizações militares estratégicas que compõem a Defesa Nacional. O presidente Michel Temer parabenizou os promovidos e destacou o papel das Forças Armadas na manutenção da soberania nacional e na execução de tarefas sociais do país. Segundo o presidente, o profissionalismo dos militares serve como exemplo para a administração pública. A ideia de ordem que impera nas Forças Armadas, a ideia da hierarquia, a ideia de uma certa liturgia dentro das Forças Armadas deve ser de exemplo para toda a administração pública e para a nossa formação social. Naturalmente, as Forças Armadas contribuem, além da obrigação primeira da Defesa Nacional, para os esforços de desenvolvimento do país. Há partes de nosso território em que os militares são a única manifestação concreta da presença do Estado. E não pela circunstância apenas da Defesa Nacional, mas até por uma ação social. A chamada CISO, ação cívico-social, prestava serviços relevantíssimos àquelas populações ribeirinhas, às populações dos sertões mais profundos do nosso país. Às 13h30, o presidente Michel Temer tem reunião com o governador da Bahia, Rui Costa, e às 4h com o deputado Carlos Bezerra, de Mato Grosso, e o prefeito eleito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro. Leandro, é com você. Obrigado, Thais, pelas suas informações aí do Palácio do Planalto. E o presidente Michel Temer recebeu ontem o Prêmio Brasileiro do Ano da revista Isto É, lá em São Paulo. A gestão e a economia do governo brasileiro foram destaques durante a edição de 2016 da Premiação Brasileiros do Ano. Entre 11 homenageados de categorias como Justiça, Televisão, Cultura, Comunicação e Política, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, recebeu o Prêmio Brasileiro Empreendedor do Ano. Em seu discurso, Meirelles falou sobre a recessão econômica enfrentada pelo país e as medidas para vencer a crise. O Brasil identificou as causas fundamentais dessa crise, que está relacionada a uma evolução histórica de gastos públicos de décadas e que tem agora um momento da maior importância quando o país está enfrentando isso. está resolvendo e os sinais de que o sucesso alcançado na aprovação das reformas fundamentais virá através da atividade econômica, já é concretizado por alguns sinais antecedentes de uma melhora da economia, de um crescimento o ano que vem. O presidente Michel Temer recebeu o principal Prêmio da Noite de Brasileiro do Ano e destacou que o reconhecimento é um estímulo para que o governo continue trabalhando para a retomada do crescimento do país. Em face deste prêmio, eu, Meirelles e todos aqueles que receberam prêmios, nós estamos muito mais obrigados a cumprir os nossos deveres e honrar o Brasil. O Brasil tem potencialidades extraordinárias, tem um povo extraordinário, tem capacidade de se reerrer a todo momento. Embora nós tenhamos apanhado um país em crise, um país em recessão, nós vamos sair dela. Estamos saindo dela, vamos alcançar o crescimento, vamos alcançar o pleno emprego. E certas e seguramente, para isso, nós precisamos do apoio de todos. Uma redução de gastos de R$ 678 bilhões até 2027. Essa é a economia que o governo deve fazer com a reforma da Previdência. Ontem foram apresentadas as novas regras para a aposentadoria no país. A reforma prevê uma idade mínima de 65 anos, tanto para homens quanto para as mulheres, e pelo menos 25 anos de contribuição para a aposentadoria. As novas regras devem valer integralmente para homens com 50 anos ou menos e mulheres com 45 anos ou menos. Homens com mais de 50 anos e mulheres com mais de 45 anos vão passar por uma transição e vão ter que trabalhar 50% a mais do tempo que falta para pedir o benefício. Ajustar a Previdência para que as pessoas continuem recebendo suas aposentadorias, suas pensões. Algo perene, que dure por longos anos e que não necessitemos ficar fazendo várias reformas na sequência e pequenos ajustes. As mudanças se estendem a servidores públicos, inclusive dos estados e municípios, políticos e trabalhadores rurais. Mas esses grupos terão regras de transição diferenciadas para o novo regime. Quem já tem direitos adquiridos não será afetado. Nada muda para quem já recebe o benefício ou completou as condições de acesso até o momento em que as mudanças entrem em vigor. Também há mudança na fórmula de cálculo dos benefícios. O valor da aposentadoria será de 51% da média de salários de contribuição, somado a 1 ponto percentual dessa média para cada ano de contribuição. Por exemplo, um trabalhador com 65 anos de idade e 25 anos de contribuição vai receber 76% do salário de contribuição. Nenhum aposentado vai receber menos que um salário mínimo e não haverá aumento de alíquotas ou tributos. No caso das pensões por morte, quando o aposentado falecer, a família passará a receber 50% do valor do benefício, mais 10% por cada dependente. A pensão por morte não poderá ser acumulada com outra aposentadoria ou pensão. Caberá ao pensionista escolher a que lhe for mais vantajosa. O governo estima que entre 2018 e 2027 a reforma leve a uma economia de R$ 678 bilhões aos cofres públicos, apenas com os benefícios do INSS e o BPC. Agora a gente está caminhando na direção de uma previdência sustentável e não aquela em que o gasto sobe e depois traria consequências muito ruins para a economia. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 3 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Uma boa tarde para você, um bom almoço e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho